Aí você chegava lá, tava fazendo live, tudo de boa, tudo certinho. Aí você, pô, duas pessoas assistindo, cinco pessoas assistindo. Aí, pô, live madrugada inteira. Aí chegava meio-dia, os todinhos saiam do colégio. Mano, dava meio-dia e 45, já vinha o primeiro caule de Chernobyl. Aquele com seis, sete cabeças, velho. Ali, eu já falava, chegou minha hora, eu vou dormir, tá ligado? Vai dar tudo certo, velho. Hello. Hello. I'm English. Don't speak. Merry Christmas. How are you? É... Fine, and you? Fine. Thank you. Mas agora é sério, o que a gente vai fazer? Porque, ó, cara, a gente, então, tá difícil. Não, eu gosto, eu gosto, não é que tinha muito. Ué, farofa, nota 10, pernilzinho, Chester, aí mandei. Aí de sobremesa, um pudizinho. Como que não quer nada? Como que não quer nada, aí deu uma leque, uma deitadola no sofá, mas quase queimou. Aí eu falei, tia, tô indo nessa, tá ligado? Refluxo. Moleque, aí já mandei o quê? Um enozinho aqui na noção quando eu cheguei. O anel do eno, né? Porque, mano, é... É o anel do eno? E tu, mandou o quê aí? Pô, a Marli, velho, a Marli, ela lastrou, velho, ela veio forte, velho. Ela lastrou. Então, mas hoje, eu falei, vai ter o ano novo, você vai passar aqui em casa? Cara, não sei ainda, eu peguei passagem pro dia 28. Ah, não sei, pô, não sei é não pra mim. É, pô. Eu tô organizando as coisas aqui, mas assim não. Me calma, tá chato, tá chato. O Liminha e a família dele vai. Ah. Aí, imagina, hoje já começou, pô, a Frog Family vai passar aí, da hora. Ah, não, aí arrasta, aí arrasta. Frog Family? É, 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 já é, entendeu? Faz IRL, não sei o quê, mano. Você deve ser a mente por trás de tudo isso. Não. Para você, enquanto esqueço a carta, já faz oito tempos desde o surto. Os humanos que assombraram, os suprimentos estão diminuindo. Contra alguns comerciantes, com o combustível que sobrou. É, você retirar de vez, por aqui, com o funcionamento. Onde que você está? Leitura dinâmica, leitura dinâmica. Leitura dinâmica que eu também não tô de brincadeira, tá ligado? Já vai, Mons? Eu morri, né? Ué, acabou com todo mundo. Que bagre. Ué. 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 Acabou com o jogo de geral. Não. Não. O jogo de geral? Não. Não, aí é impossível, aí é impossível. Não, aí trocou. Não, cara. Que loucura, cara. Que loucura. Caraca, o que há? Beleza, ó. Umazinha, dá pra trocar um soco, né? Eita. Eita. Eu achei que você tava fugindo de mim, cara. Olha onde o Liminha tá no mapa. Então, mas... Eu tô fugindo e não seguindo o teu mesmo trajeto, senão eu fico sem lute, porque você já luteou tudo. Eu tava indo. Eu não lutei, velho. O Agnello, que foi ajudado, já tá próximo da torre. Eu não vou sair exatamente no meu caminho. Eu fui ajudado. Eu fui perdado sem nada na torre, pô. Como é que ele saiu correndo? Ele deixou os amigos, cara. Olha lá. Tô brigando, porque vocês querem que todo mundo saia correndo pra torre. Não, a gente não tá brigando. Eu tô falando da objetividade, tá ligado? Foi mal por querer jogar. Foi mal por querer jogar. Tá aqui tentando jogar essa bomba. Liminha pegou ar com o jogo, já. Olha a pistolinha do Agnello. Beleza, hein? Liminha, primeiro carro. Ué, tá mamando o cara aí, Agnello? Tá mamando o cara aí que eu vi. Tá mamando o cara aí que eu vi. Ó, então agora exatamente, ó. Você vai me devolver esse pé de cabra e eu vou te dar o seu taco de beisebol com arame farpado que eu potei pra tu. E deve ser badada pra caramba, ó. Olha lá, tá vendo? É por isso que eu falo. Se eu sou o Papai Noel, tem duas árvores que eu vou e papá queimar. A suia do BT, velho. Se eu sou o Papai Noel, velho. Sabe qual é engraçado? É que eu vim aqui e você falou, no taco de beisebol eu saí perdendo, tá ligado? O Agnello e o BT eram as crianças que eram assim, era uma parada assim. Não, sua bicicleta é muito melhor. Aí você fala, pô, então fica com a minha bicicleta. Ah, pra tá me dando essa bicicleta, deve ser um lixo. Tá ligado? Nunca, nunca, nunca é a good, tá ligado? Nunca é a good, velho. Pior que eu era mais... Nunca é a good, velho. Nunca é a good, velho. Nunca é a good, velho. Olha a pedra! Nossa, eu tô pegando fogo, bicho. Ai, 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 ai. Apaga, apaga, apaga. Deixa comigo. Vem cá, eu te apago. Por que que eu te apago? Olha aí, tancou, velho. Bom tempo passa, eu quase morri, velho. É? É? Quanto será que ele tá? Será que tanca uma de eagle? Você dá ou eu dou? De um, de um, vamos ver. De um. Ó, tá, tancou, tancou. É aquilo, é a roleta russa. Parece que ele tá passando bem mal, hein? Ó, dá uma olhada. Ele deve tá com um de HP, garoto. Mano, o bonequinho dele tá sofrido. Isso aí é quando você tá com 10 menos. Caralho. Qualquer coisa que você vai matar. Isso aí é quando você tá com 10 menos. Então, pera. Agora vamos achar um zumbi, então. Porque tem, tipo assim, tá ligado? Curso. Curso. Galar. Eu tô com 7 de vida, velho. 7? Ué. Eu acho que você não alimentou seu boneco. Você tá com fome? Não. Nem sei, né? Matou com 7. Deve ter sido um zumbi que eu matei aí perto. Tinha um zumbi aí. É, ele deve ter ficado com piedade, né? E aí, como é que tá? Eles mataram o anjo. Não, não. Que isso? Eles mataram, vazou e deixaram com 7 de vida, então, aparentemente. Não foi nóis, velho. Não foi nóis. Isso aí deve ser fome e sede que você ficou afastado. Ele vai, ó lá, ele vai botar a culpa em nóis, Lelaux. Ele é assim, tá ligado? Ele sai, ele deixa o EI. Ele... Mas, mano, eu volto. E aí, vocês mataram o anjelo? Eu tô escondido. Eu tô escondendo meu boneco aqui, peraí. Eu tô escondido. É um bom momento pra gente salvar e não jogar nunca mais, velho. Hoje eu tava lá, né? Aí, moleque, minha tia era senhorinha e tal, né? Aí eu comecei a dar uma estrolada nela. Eu pegava o celular e ficava assim. Pegava, apontava pro salpicão e ficava assim. Aí, pros meus seguidores, esse é o salpicão que eu fiz, que eu falei pra vocês. Galera, demorou 30 minutinhos. Aí a bicha, tipo, cutucando a galera da minha família, assim, falando, olha que mentiroso, sabe? Eu dando o fake, que eu que tinha feito as coisas. E ela? Aí eu lavando a louça. Eu, galera, não pode só comer, hein? Tem que lavar a louça. E eu dou exemplo aqui em casa. Olha aqui, lavando a louça. Sendo que eu tinha pedido pra minha prima afastar que ela tava lavando. Eu falei, deixa eu gravar aí. Aí botei minha tia, tá ligado? Ela toda sem graça, sem querer me desmentir. Só que, tipo, na bad, tá ligado? Ela não desmentiu, ela ficou só de olho. Aí quando desligou, sei lá, é muito mentiroso. Deus me livre. Mas aí eu tô falando isso tudo pra falar... Não sei o que eu falei desse negócio da louça aí. Eu dei o fake, ela tava fazendo a brincadeira com ela. Aí minha prima falou, Betezou. Moleque, eu fiquei muito par. Eu falei, velho, como assim minha família... Caramba, Betezou. Olha onde chegou, velho. Você é 6 anos o Snowzinho, velho. Muito jovem, velho. Muito jovem. Você não podia nem estar jogando o CS daí, velho. É, o Snowzinho é como se fosse a Melody, né, do CS, né? Há 25 anos atrás, tinha 12 anos, não é isso? Daqui a pouco o Snowzinho vai aparecer... Pai, pai de família, dois filhos, casado, vai ter 16 anos. Não, não é restart, não, velho. Nem a pau que é restart. F***, f***, f***.